Oi gente, boa tarde! Boa tarde, boa tarde para todos vocês que estão ligados aqui na tela da Band. Hoje já é dia 30 de dezembro e eu vou falar, tá quase, gente. Calma, se segura que tá quase acabando o ano. E é claro que aqui a gente não deixaria de estar presente em mais uma tarde sua, começando mais um programa Coisas da Gente. E como eu sempre falo, não seria diferente hoje, não importa que o ano tá acabando, a gente continua seguindo as mesmas regras aqui no Coisas da Gente, viu? Se você tem Facebook, entra lá e acessa o nosso Facebook Programa Coisas da Gente. A gente posta várias coisas no nosso dia a dia. Então acompanha a gente pelo nosso Facebook também. Combinado, gente? Vamos começar? Vamos tocar o barco porque a partir de agora está no ar mais um programa, quase o último programa Coisas da Gente. E como estamos quase chegando aí ao final do ano de 2015, hoje nós vamos falar sobre as resoluções aí para 2016. Você já definiu aí quais são os seus planos para o ano novo? Se não, fique tranquilo, gente. Vamos debater o assunto aqui com uma especialista, a coaching em desenvolvimento pessoal, Luciane Botto. Ela que vai dar aí todas as dicas para nos ajudar a planejar 2016. Sabe aquele papelzinho que você tem guardado na sua carteira, que você anotou lá tudo o que você queria realizar nesse ano? Então já pega ele para a gente conversar aí um pouquinho mais sobre o que faremos em 2016 e o que a gente acabou não fazendo em 2015, como lidar com tudo isso. Então presta atenção que hoje o programa realmente está muito bom. Mas antes disso, nós vamos falar de bombou na rede, porque hoje vocês vão conhecer um gato, gente. Mas é um gato encrenqueiro. Pensa no gato encrenqueiro. Ele tentou arrumar confusão com nada mais, nada menos do que um tigre. Roda lá! Pensa no gato encrenqueiro. Pensa numa raiva que ele dava naquele tigre. Meu Deus do céu! Já pode ir para o UFC esse gato aí, porque olha, nocauteou ali o tigre. Olha! Vai com a direita, vai com a esquerda, vai com as duas. Ó! Meu Deus! Olha, esse tigre deve ter feito alguma coisa muito ruim para ele. É isso aí! Esse foi o nosso bombou na rede de hoje. E vamos lá, gente. Com o ano novo em vista, muita gente já começa aí a fazer aquelas listinhas de resoluções, né? Para 2016 são aí os objetivos que traçamos para o novo ano. Mas, você já parou para pensar nessa lista que você fez aí do ano passado para esse ano? Quais os objetivos você conseguiu cumprir? Quais você conseguiu pela metade? Pois é! Uma boa parcela dos entrevistados não conseguiu cumprir os objetivos que a gente vai mostrar agora para vocês. E para a gente aí ajudar a organizar a vida em 2016, nós convidamos a coaching e desenvolvimento pessoal, Luciane Botolá. Luciane, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no Coisas da Gente. Obrigada, Karen. Muito bom te receber aqui, principalmente para a gente falar sobre um assunto bem importante, né? O que faremos aí em 2016. Então, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Luciane, eu quero antes de mais nada mostrar, antes da gente começar a conversar um pouquinho mais sobre isso, mostrar aí, a gente fez algumas entrevistas com as pessoas para descobrir aí se aquilo que elas tinham planejado para 2015, realmente elas conseguiram cumprir, então vamos assistir. Vamos ver. E lá se foi 2015, um ano que nosso país atravessou uma grande crise, algumas pessoas deixaram projetos de lado e atravessaram um ano na corda bamba. Mas aí chegou o final de ano, as energias se renovam e os projetos para 2016 também. Mas a grande pergunta é, vocês se lembram quais eram seus planos para 2015 e vocês conseguiram cumprir, pessoal? Na verdade, é o que eu tinha prometido para o ano passado, era que eu interairia o ano sem dívida e não conseguir realizar esse sonho. E para 2016, vem essa promessa de novo? Vamos tentar de novo. Vamos tentar. Decidi de estudar. E, na verdade, consegui, porque me inscrevi num curso de fotografia para o ano todo, que agora está acabando. E, então, deu certo. Deu certo. Estudei fotografia este ano. Estudei fotografia, estudei o português e deu certo. Melhorar a alimentação, estudar mais, ler mais livros. Para 2015, especificamente, minha meta era terminar o mestrado até dezembro e conseguir um emprego também. E vai ficar para 2016, né? Por questões que fogem do meu controle, também não consegui, nesse sentido, cumprir as metas. Mas, questão da alimentação, melhorei um pouco. A questão de ser mais saudável, tomar mais água, enfim. Essas pequenas metas, faltou ler mais também. Tipo, ler um livro por mês era a minha meta. Não consegui. Quantos foram, senhora? Ah, acho que uns quatro. Quais eram as metas de 2014 para 2015 que você conseguiu cumprir, que você não conseguiu e quais eram? Eu tinha a meta, por exemplo, de voltar a estudar, não consegui, por questão também de desemprego. Meu filho nasceu esse ano, então foi uma meta cumprida, graças a Deus. Deu tudo certo, maternidade, tudo dentro do programado. Eu penso que essas foram as, assim, que eu me lembro bem, assim, importantes, né? Que eu até tive uma que eu consegui, outra não. Tem outras metas, mas a longo prazo aí que a gente ainda tem tempo. Fica para o ano que vem. Se Deus quiser. Uma coisa que realmente eu não consegui cumprir, que foi dar uma viagem para minha esposa, para minha família. E, infelizmente, por causa da crise, eu acabei não cumprindo. E essa vai promessa para 2016 agora? Estou querendo melhorar. Pelo tipo, é outra promessa que vai ficar em vão, mas eu acredito que ainda no futuro dê certo. É, o pessoal reclamou da crise mesmo. Mas, olha, Karen, confesso que grande parte dos meus projetos eu concluí com sucesso. Tirando, talvez, ganhar na Mega Sena, que essa vai ficar para 2016 mesmo. E você, Karen, quais eram os seus projetos para 2015? Você cumpriu todos? Não, Felipe, não cumpri, Luciane, não cumpri todas as minhas tarefas para esse ano de 2015. E aí era isso que eu queria começar conversando com você. Às vezes a gente coloca algumas coisas que são entendíveis, assim, né? Que a gente viaja quando a gente vai fazer essas metas. Existem dicas para quando a gente vai começar a fazer essas metas? Eu vou colocar algumas dicas. As pessoas, normalmente, têm o costume de colocar lá 40, 50 itens e desejando diversas coisas de uma maneira até bastante abrangente. E a dica é que você se concentre, talvez, em menos, pois, menos itens, talvez 5, 7 itens. Mas que você consiga também determinar de uma forma mais específica o que exatamente você quer. Ah, eu quero perder peso. Quantos quilos exatamente você quer perder? Em quanto tempo você se propõe a fazer isso? O que você se propõe a fazer, no caso, vou cuidar da minha alimentação? Como? Eu vou cortar carboidrato? Vou começar uma academia? Vou fazer um check-up? Consultar uma nutricionista? Que passos que eu vou fazer para chegar até onde eu determinei? E, além dessas metas que muitas vezes as pessoas colocam abrangentes em uma grande lista, é pensar o que está dentro daquilo que eu consigo dar conta. Como até uma entrevistada falou, né? Ah, não conseguiu emprego porque não dependeu muito de mim também. Então, essas questões que também acabam não dependendo da gente, é interessante a gente não colocar, né? Olha, eu diria que a gente precisa também dominar um pouquinho o nosso medo e apostar nas experiências novas. E apostar nas experiências novas significa, nesse momento, a gente criar coragem para fazer algo diferente do que a gente fez até o momento. Então, esse final de ano eu adoro, particularmente adoro, porque é um momento que eu estou sentindo que eu estou me renovando. Mas eu encontro pessoas também que dizem assim, Lu, eu estou tão angustiada porque metade das metas ou até mais do que eu determinei não aconteceram e eu passo esse final de ano triste. Então, eu diria assim, pessoal, não fique triste. O importante é a gente olhar, pensar com gratidão no que eu sou grato antes de determinar a sua meta. Sou grato a quê? A que pessoas que apareceram na minha vida, a que oportunidades que eu tive de ir até entrevista, de me experimentar num novo emprego ou em situações diferentes, até aquilo que acontece de forma que muitas vezes é negativa, a gente consegue extrair algumas lições. Então, o que isso me ajuda para seguir em frente? A partir do momento que eu consigo ser grata àquilo que já aconteceu, eu trago novas energias, eu me energizo para encarar aquilo que está chegando, para viver novas experiências. Então, eu diria gratidão e abertura ao novo, abertura às novas experiências. Então, agora, gente, é o momento de a gente renovar as energias para começar 2006 fazendo uma história nova. E é engraçado porque às vezes a gente fala assim, ah, eu não consegui cumprir todas as metas. Mas, às vezes, eu cumpri algumas outras coisas, algumas outras metas, objetivos, que não estavam nessa lista. Então, a gente também faz essa troca, né? Então, às vezes, é bem isso que você falou, de terminar o ano, ah, puxa vida, eu não consegui fazer tudo o que eu tinha para fazer. Mas, também, o mundo não está acabando, né? Sim. Só está começando um novo ciclo. Então, tem mais um período aí para tentar conseguir fazer aquilo que você não conseguiu em 2015. E acho que isso é super importante também, né, Luciane? De você colocar no lugar daquilo que você não conseguiu fazer, coisas que talvez não estavam na sua lista e que você conseguiu fazer, né? E que também foram maravilhosas, coisas que muitas vezes a gente não planejou. Eu gosto de falar assim, que aconteçam surpresas boas na nossa vida. São aquelas que a gente não espera e que acontecem e são positivas. Mas, para que isso aconteça, também tem que estar aberta a essas possibilidades. Eu diria que a gente tem uma vida limitada e a gente esquece disso. Um tempo limitado e, ao mesmo tempo, uma infinidade de escolhas que a gente pode fazer sobre como que a gente vai passar esse tempo, com quais pessoas a gente vai passar o tempo e de que forma. Valorizando o momento presente, valorizando cada dia em que eu tenho a oportunidade de escolher ou não, permanecer naquele emprego que me chateia muito ou não. Optando por me relacionar com pessoas ou por fazer viagens, por economizar naquele momento ou gastar, me dar aquele presente. Então, depende de cada um. Tudo vai muito das escolhas, né? Luciane, você continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre as nossas resoluções para 2016, porque o pessoal está todo mundo lá. Está todo mundo com papelzinho e caneta na mão já anotando. Muito bem, Luciane, continua aqui. Mas agora eu quero que vocês venham aqui comigo para eu dar aquele recadinho especial. Quero falar agora sobre o Instituto dos Óculos. Então, gente, começa anotando o número do Instituto, que é o 3327-1010. Lembrando que são 23 unidades, tem em Curitiba, tem em região metropolitana, tem no litoral, tem também nos campos gerais. O Felipe Macedo foi até uma dessas unidades e vai mostrar para a gente agora como é bem fácil de chegar lá. Karen, eu estou no município de Campo Largo para dar mais uma dica. Andando pelo calçadão da 15 de novembro, chegando no número 2295, no Shopping 15 você encontra uma unidade do Instituto dos Óculos. Aqui é muito fácil, é só entrar, caminhar alguns passos e aí sim chegamos em mais uma unidade do Instituto dos Óculos. É com vocês aí no estúdio. É isso aí, Felipe. E você que está em casa e precisa de óculos, você já sabe, né? Óculos é uma questão de saúde, uma questão de qualidade de vida. Então pare de perder tempo e conte agora com o Instituto dos Óculos. No Instituto é tudo muito simples, gente, é rápido, são centenas de armações modernas, cada dia eu trago uma diferente aqui para vocês, além das lentes digitais de alta qualidade e aquela economia que é garantida para o seu bolso. O Instituto dos Óculos é uma instituição que foi criada para beneficiar você que está em casa. Já foi no oftalmo, o oftalmo já disse, não tem o que fazer, tem que usar óculos. A gente vai conhecer agora algumas das pessoas que já foram beneficiadas pelo Instituto. Venham conversar, venham fazer o seu orçamento, venham fazer a sua avaliação. Passem por aqui, o preço é acessível, é muito bom. Aqui no Instituto dos Óculos eu encontrei uma grande variedade de armações bonitas, de qualidade. Eu recomendo o Instituto dos Óculos e não troco por lugar nenhum. Eu recomendo o Instituto dos Óculos para quem tem filho, igual eu, né, se o seu filho estiver precisando de óculos, porque eu fui muito bem atendida e aqui é o melhor lugar para fazer óculos para o seu filho. E atenção você que mora no Boqueirão. Visite a nova unidade do Instituto dos Óculos na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 10147, a uma quadra pertinho do Terminal do Boqueirão. Visite o Instituto dos Óculos, gente, também na internet pelo site www.institutodosoculos.com e também, é claro, no facebook.com.br Instituto dos Óculos. Lá vocês vão encontrar todos os endereços de todas as unidades do Instituto e, é claro, diversas notícias do trabalho bonito que o Instituto dos Óculos vem fazendo ao longo de todos esses anos. Então, entra lá, confira, Instituto dos Óculos, óculos de qualidade com preços reduzidos. Presta atenção nessa armação aqui que eu trouxe para vocês. Gente, lá no Instituto, eu tenho certeza que com a infinidade de armações que tem, vocês vão chegar lá, vão encontrar uma armação que vai cair, assim, no seu rosto de uma maneira bem legal. Você vai gostar, vai pagar pouco, vai levar para casa com qualidade, porque isso só o Instituto dos Óculos te oferece. 3, 3, 2, 7, 10, 10. Muito bem, olha só, vou chamar o nosso gordinho saliente, Felipe Marcelo, meu querido, muito boa tarde. Karen Sampaio, muito boa tarde, satisfação falar com você nessa quase virada de ano, praticamente. Quase virada, tá acabando, Felipe. Tá acabando, eu já tô com a mão tremendo para pegar uma gelada, viu? É, que que é isso, menino? Não, só no dia 31, só amanhã. Não, também. Não, tem que estar de dieta, tem que manter o peso. Não, mas perto da meia-noite só. Não, também. Deixa para lá, melhor não. Vamos trazer, então, informações diferentes, cara. Muito bem, aí eu gosto. Traga para mim, traga para mim. Essa veio da Irlanda, né? Até porque não poderia ser diferente. Pessoal, os irlandeses são meio descoladões demais mesmo, Karen. Ah, é? E eu vou apresentar para vocês o Alan. Eu vou pedir para a gente já ir soltando as imagens enquanto eu falo um pouco mais sobre ele. Ah, que legal! O Alan, simplesmente, ele é conhecido como encantador de animais, Karen. Isso porque ele consegue tirar essas selfies maravilhosas que vocês estão vendo aí na tela. Ele tem essas habilidades. Nossa, olha isso daí, gente. Essas habilidades de tirar foto com, na maioria das vezes, animais selvagens. E ele tira essas selfies com os animais selvagens de uma forma muito engraçada. Algumas até parecem que os animais estão fazendo pose ali, dando risada. É, então, olha só isso aí. É realmente muito engraçado. E aí perguntaram para ele, né? Todo mundo quer saber como é que o Alan, esse jovem aí, ele tem mais de 20 mil seguidores nas redes sociais. Então, ele já é bem conhecido justamente por essas selfies com os animais. E aí perguntaram, mas qual que é a técnica aí? O que você faz para encantar os animais? Aí ele disse, Karen, que realmente ele chega já com a câmera e diz que fica bem paradinho ali, tenta se aproximar do animal, então a hora que ele vê que o animal sente um pouco de confiança nele, ele já está com a câmera na mão e aí ele tira o clique perfeito, ele fala que realmente não tem muita chance de errar, porque às vezes é uma pose e o animal acaba saindo. Então, esse ilandês ficou conhecido por isso, realmente ele viaja por diversos países tirando essas selfies. Olha o perigo dessa foto. Você viu só, Karen? Ele com o cavalo ali, imagina se ele leva uma bocanhada desse cavalo, então realmente é um clique assim, exato. No momento exato, na hora certa, ele tira esse clique e ele realmente gosta do que faz, enfim, tem vários seguidores e é uma informação curiosa para a gente trazer nessa quase virada de ano, quem sabe alguém já faz um projeto para algum brasileiro aí para 2016 já virar um encantador de animais, né, Karen? Ai, que lindo. Nossa, adorei, Felipe. Você teria coragem, Karen? Eu teria, eu teria, eu gosto de animal. Ai, gente, é uma foto mais linda que a outra. Você viu só, ele é realmente, fotos fantásticas que chamam a atenção mesmo de quem acessa lá o blog do Alan, que realmente tem vários seguidores justamente por essas fotos fantásticas, Karen Sampaio. Muito bonito, Felipe Macedo. Gostou, Karen. Você faria isso? Faria, eu até, nesse ano, ao longo do Coisas da Gente, tive contato com a girafa, alimentei a girafa, até tirei uma selfie, que vocês me tiraram muito sarro na época, né, que colocaram lá dos bichinhos e tal, me colocaram como hipopótamo. A gente vai mostrar amanhã na nossa retrospectiva. Então, tá aí a girafa, alimentei a girafa. Então, ao longo do programa, eu mostrei que eu gosto dos animais e teria sim essa profissão, viu, Karen? Bacana. Ah, será que ele usa isso como profissão? Parece que ele se diverte um monte fazendo. Se diverte, tem vários seguidores e hoje em dia tem muita gente que, através dos seguidores, acaba fazendo, se mantendo na vida, né? Porque daí faz propaganda, essas coisas. Então, eu acho que o Alan tá bem tranquilo. Alan Dixon, esse irlandês malucão, Karen. Muito bem. Obrigada, Felipe Macedo. Muito bom, né, gente? Imagina que coisa bacana, ficar tirando selfie ali. Bem bonito. Eu gostei das fotos. Acessem lá depois que vocês vão gostar também. Gente, vamos voltar aqui e falar sobre os nossos planejamentos para 2016. Quem está aí tirando todas as nossas dúvidas sobre o assunto é a coaching e desenvolvimento. Pessoal, Luciane Boto. Luciane, voltamos aqui. Pessoal de casa, tá todo mundo aí, né, com o papelzinho na mão, ali anotando todas as dicas que você tá passando pra gente. E vai chegando essa época de final de ano, a gente parece que tem aquela sensação de que a gente tem que fazer tudo aquilo que não deu tempo de fazer ao longo do ano. O pessoal chega final de dezembro, assim, quer fazer, quer correr atrás e vai, dá tempo. Aí, quando parece que começa janeiro, dá uma desacelerada. A pessoa, o ideal seria ela manter o mesmo ritmo e traçar aqueles objetivos, como você falou, específicos? O ideal é a gente fazer isso durante todo o ano. Não só porque é início de ano. E a gente ter o costume de monitorar isso com disciplina. Mas agora é um momento, assim, muito gostoso e leve pra que a gente consiga ver o que que nos energiza em termos de meta. Vamos imaginar, só mostrando agora os selfies, né, as fotos dele. E ele conseguiu tornar o dia dele uma diversão. Por que a gente não pode transformar as nossas metas em algo mais emocional, algo mais gostoso? Quando essa meta, ela tá ligada só a uma obrigação e eu não tenho alguma conexão emocional com aquilo que eu desejo no futuro, aquilo não vai me gerar um prazer a hora que eu conseguir atingir. Eu diria que a gente tem uma grande chance de esquecer essa meta no meio do caminho. Muitas pessoas nem se lembram que metas colocaram no início do ano. A maior parte das pessoas não se lembra. Então agora é o momento de você conseguir pensar o que que você ainda gostaria de alcançar que você não alcançou. qual é a grande obra que você tem pra realizar, você, para os outros e nesse mundão que a gente vive. O mundo pode estar até em crise, mas o que a gente não pode é permitir que essa crise se torne dentro do nosso universo, no nosso universo interior e que a gente desista. Então agora é o momento da gente realmente se energizar, comemorar. Agora tivemos a época de festas, Natal, agora vem o Ano Novo e comemorar isso com as pessoas que estão próximas, revisitar aquilo que é importante pra gente, estabelecer. Tem até uma pergunta pra tu fazer. Opa, vamos lá. Ai, Jesus, virou o lado agora. Eu sou entrevistada. Meu Deus do céu, vamos lá. Karen, o que você pensa que uma criança de 3 anos tem em comum com o Steve Jobs? Meu Deus do céu. Uma criança de 3 anos tem em comum com o Steve Jobs? Sim, ou ela pode ter em comum? A criatividade, talvez? Isso pode ser, muito bem. Criatividade? Ela é um ser humano? Ser humano, criatividade, é bem dentro dessa linha. É nessa linha, entendi. Steve Jobs, quando ele sonhou com algumas tecnologias, com algo que ele gostaria de alcançar, o grande sonho dele era criar o tablet. E quando ele pensou nisso, ele não só estabeleceu em termos de números, nas suas planilhas e tudo mais, mas ele estabeleceu uma conexão emocional com esta metade. Ele se via imaginando, sonhando, vendo filme de como que a vida das pessoas mudaria a partir desse tablet. E a partir daí ele pensava que as pessoas iam poder ver fotos, mandar e-mails, ler jornais, entrar nos sites e que isso mudaria toda a história da humanidade. E ele conseguiu. E ele foi considerado, inclusive, louco por causa disso, né? E ele não desistiu e acreditou e foi lá e conseguiu e virou esse fenômeno, enfim. Sim, e quando a gente quer algo de verdade, e como um grande amigo Wellington, da Lidy, comenta, né? Quando eu quero muito algo e compartilho essa minha meta com as pessoas ao meu redor, o universo conspira para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Mas o que o Steve Jobs, então, ele tem em comum com a criança dos 3 anos, afinal? Exatamente. Você quer saber mesmo? Claro que eu quero saber. Eu só vou contar no ano que vem. Ai, meu Deus do céu. Não, não, não dá. A criança de 3 anos, ela também é muito determinada quando quer alguma coisa. Seja uma bolacha, um chocolate, um bolo, os biscoitinhos, as balinhas. Um colo. Isso. Qualquer coisa que ela realmente queira, pode ser um pacote de bolacha em cima daquele balcão. E ela vai fazer de tudo para conseguir. E se ela não conseguir, o mundo para ela está acabando. Então, essa nossa conexão emocional com uma meta, de que eu quero muito chegar até lá, aquilo me faz um sentido muito grande, é um sonho, é algo que eu quero realizar, é algo viável, que vai muito além dos números. É aí que está a nossa grande realização. E essa realização está de dentro para fora. Tudo depende de onde a gente coloca essa nossa energia. Tem muita gente colocando a energia na reclamação, ao invés da ação. Olha, o que tem de gente fazendo isso. Sim, ou colocando muito a energia naquilo que não tem. Eu diria assim, comece a desejar mais daquilo que você já tem e gosta. Sim. Aí a gente fala, a gente continuando esse papo aqui, tem gente que não faz. Não coloca metas nenhuma para o ano seguinte. Às vezes não faz porque não deu tempo, ou porque realmente não acredita nisso. Luciane, você acha que não colocar metas para um ano novo é um bom caminho aí para conseguir conquistar muitas coisas? Quando eu era mais nova e não trabalhava com isso, alguns anos eu também não coloquei metas e coisas boas aconteceram na minha vida. Mas eu tenho certeza que quando a gente coloca metas, a gente sabe exatamente qual é a direção que a gente quer tomar e o que fazer para chegar até lá. E aí a gente se sente tão bem quando ao final desse planejamento todo a gente olha para trás e vê que tudo aquilo que a gente sonhou aconteceu. Claro, tem coisas que são previsíveis e tem coisas que são imprevisíveis. Algumas coisas dependem de mim para acontecer, outras não. Outras dependem de outras pessoas. Mas o fazer a sua parte, saber para onde você está indo, dá uma segurança. Mas aquele planejamento, né? A gente não dói, né, Luciane? É tão rapidinho, você senta lá, pensa aí nas coisas. E eu acho que aquela dica que você deu, é bom a gente voltar a falar sobre ela. Às vezes, gente, não vai colocar 100 coisas lá para realizar, né? Sim. Pega aquilo que talvez seja um objetivo mais importante na sua vida e aí vai fazendo, de pouquinho em pouquinho. Porque é como a gente falou, né? Coisas acontecem, como o nosso telespectador ali, pai, não estava no planejamento, mas acabou acontecendo e foi uma coisa boa. E que muitas vezes é a melhor coisa na vida da pessoa que aconteceu. Exatamente. Olha, a minha dica é que, claro, tem coisas que a gente vai conseguir planejar e outras que a gente não vai conseguir planejar. Mas estar atento. Cada dia é um dia. É um dia a menos dentro dessa nossa vida toda. E tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer também é uma escolha. Para chegar lá onde a gente, no futuro almeja. Então, é importante a gente se concentrar sim. Então, tá aí, gente, ó. Não é que tem que fazer, mas é legal, né? É legal, é importante você pegar um papelzinho e nem que faça três coisinhas ali só para você ter uma meta. Luciane, continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais um pouquinho. O pessoal de casa está gostando dessa história aí, da gente dar umas dicas de metas para vocês, de como vocês planejarem as metas de vocês. Mas agora, gente, eu quero saber de vocês se você é aquela pessoa que adora praticidade, mas não quer abrir mão de uma comidinha saborosa e nutritiva. Então, você vai adorar essa dica que eu tenho para você. É a nova linha de arroz e risotos Uncle Ben's Express. Faça receitas super saborosas em menos de dois minutos. Quer ver como funciona? Para preparar o seu arroz Uncle Ben's, é só você pegar a embalagem. Você vai abrir até a metade, gente. Olha só. Eu vou abrir esse aqui, na verdade, para vocês. Ó, vou pegar aqui, abrir até a metade. Vou adicionar 50 ml de água, que são aí quatro ou cinco colheres de sopa, mais ou menos. Coloco no micro-ondas por dois minutos e acredite, já está pronto. Você já pode saborear um arroz de verdade, cozido a vapor, sem corantes e nem conservantes. Todos os ingredientes são cozidos dentro da própria embalagem, para preservar aí os sabores e os valores nutricionais. Além de três opções de risoto, com o risoto de funghi, o queijo e o vegetais, a linha Uncle Ben's Express também possui duas versões que vão facilitar o seu dia a dia, com o arroz branco e o arroz integral. Experimente Uncle Ben's Express e arroz de verdade, cozido a vapor, aquela melhor parte, sem corantes nem conservantes. Uncle Ben's Express. Presta atenção. Um, dois, tá pronto! É isso aí, gente! Chegou a hora daquele momento fofura aqui desse programa, no nosso quadro Princesinha da Gente de hoje. Júlia Arachiro vai dar dicas de como usar óculos de sol para a criançada. Presta atenção. Oi, gente! Estamos aqui com mais um Princesinha da Gente. Hoje eu vou falar sobre óculos de sol. Isso aqui é retrô. Todas as princesinhas estão usando. Super na moda. Você coloca ele. Fica super estiloso a foto. Fica super lindo. Tem que colocar uma roupa mais alinhada para chamar atenção para o óculos, não para a roupa. Isso aqui é super colorido. Ele está escrito verão. Super cara da praia. Eu uso esse óculos com vestido. Ele é muito legal. Super estiloso. Esse aqui eu acho super cara da praia. Ele encaixa em todos os roxinhos de todas as princesinhas. Ele está super na moda. Eu gosto dele porque ele é amarelinho. Ele é bem diferente de todos os outros. Chama bastante atenção. Aonde você for com esse aqui, você vai arrasar. Esse aqui é o aviador. Ele é um clássico. A estamparela é super lencinha. Não sai de moda. Você pode usar com uma roupa comportadinha. Todos aqui que estão na bancada, tem que usar com uma roupa alinhadinha para chamar atenção mais para o óculos, não para a roupa. Esse aqui é a lente amarro. É bom você proteger seus olhinhos. Esse aqui é o meu preferido. Porque ele abre a lente. Além de abrir a lente dele, a lente dele é espelhada. Você pode usar sem medo. Ó. Você pode usar esse óculos para ir a qualquer lugar. Dá até para usar como um espelho para passar batom. Não quer dizer que porque você é criança e você não pode usar óculos de sol. Gente, essa foi a minha dica de óculos. Espero vocês até o próximo programa. Beijos. Tchau. Que linda. Essa foi a Júlia Arachiro dando várias dicas aí. Vocês viram que óculos mais... Olha só coisa linda, bacana e bonita ali. Criançada ultimamente está bem fashion, viu? Beijo, Júlia. Obrigada pelas dicas. Vou chamar o Felipe Macedo agora, produção? Vou chamar o Felipe Macedo. Felipe Macedo. Karen Sampaio. Chegue mais. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Karen. Certinho. Tudo tranquilo. Tranquilo aí, né? Karen, vim trazer um vídeo agora. Você está ansioso já, né? Esse vídeo é muito bom. Você é muito ansioso. Eu sou extremamente, cara. Vixe, você com esse negócio de vídeo bom, tem até medo. Não, esse vídeo, simplesmente, o seu Zé foi na farmácia, cara. Seu Zé foi na farmácia. Seu Zé foi na farmácia, seu Zé é cantor. Cantor. E foi demonstrar ali para os atendentes da farmácia as habilidades dele cantando galopeira, cara. Opa, eu canto bem essa também. Então. Então. E veja o que aconteceu com o seu Zé, cara. Chegou a baixar a pressão do seu Zé. Vamos chamar o vídeo. Pode soltar. Vamos lá. Opa. Segura já, não segura. Calma, 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 calma. Ele deu em mim, já dá, meu Deus. Funcionou. Calma, calma. Vamos lá. O seu Zé passou. Ai, gente, cuidado. O seu Zé baixou a pressão. Ele deu com tudo, galopeira, cara. Você ri, né, Felipe? Você ri, né? Você viu a viola do seu Zé, cara? Ele tá na cara. Volta o finalzinho só, pelo amor de Deus, por favor. Coloca lá. Só o finalzinho do galopeira. Dá com a viola na cara do seu Zé, cara. Meu Deus. Para de rir, né? Vamos lá. Olha lá. Olha lá. É o gadão. Vai embora. Tá no vídeo, né, cara? Vou dar tudo agora. Agora vai falhar o negócio. Olha lá. Olha o violão. Opa. Segurei já. Dá na cara do seu Zé, ele quase quebra. Coitado do seu Zé. A vitrine inteira, cara. Ele destrói a farmácia. É, ainda bem que ele tava na farmácia, né, Felipe? Então, mas isso eu vou falar, cara, e que isso, na verdade, é uma questão da pessoa não estar condicionada. Eu vou mostrar que o galopeira é só condicionamento físico. Ih, lá vem o condicionado. Ah, lá vem. Então, vamos lá. Vamos lá, vai. Galopeira! Chega! Não acaba nunca isso. Meu Deus. Felipe, galera. Tá bom, Felipe. Vamos acordar aí, meu filho. Tem que trabalhar, querido. Vamos. Tem matéria pra fazer. Felipe. Felipe Macedo. Acordou. Tá. Por favor, né, Felipe? Você viu o papelão? O show que eu dei, cara? Que papelão, Felipe Macedo. Pelo amor de Deus. Chegou a faltar. Agora um galopeira você, cara. É que isso daí é só pra pessoas condicionadas, né? Então vai. Eu tô meio roca hoje. Não vai, cara. Eu quero ver um galopeira. Eu tô meio roca hoje. Só um galopeirinho, então vai. Tá. Vamos contar quantos segundos. Vai. Vai. Calma, deixa eu respirar. Você vai me fazer isso? Vamos, cara. Já 30 de dezembro? Isso é sacanagem. Cronometra. Tá, vai. Galopeirinho. Ih, deu um segundo e meio, cara. Tá, vai. De novo. Última chance. Foi? Vai. Galopeirinho. 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 16 segundos, cara. Foi bom. Palmas pra mim. Cadê? Palmas pra mim. Faltou? Ai, não. Quanto em segundo? 16. Ai, achei que tinha dado mais. Achei que tinha dado um minuto e meio, igual o seu Zé. Parecia, parecia. Dava com o microfone. Eu não sou muito boa nessas coisas. Eu já desisti desse negócio de cantar mesmo. Sério, Karen? Desisti. Que bom, pessoal. Aê, Paula. Vocês comemorando aqui. Acha por isso, né, Rafa? O pessoal comemorando aqui. Graças a Deus, né, Felipe? Não, tô brincando. Eu sei. Eu também fico bem feliz de ter desistido desse negócio. Você canta muito bem, cara. Felipe Macedo. Nunca, mas... Se você encontrar o seu Zé ou o WhatsApp dele, manda nossos sinceros sentimentos pra ele. Beleza? O seu Zé é a fenômeno. O seu Zé baixou a pressão dele. O seu Zé não deu jeito. Não deu jeito. Então, beleza, Felipe Macedo. Vai treinando aí, seu galopeira. Isso, isso. Gente, olha só. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu já volto. Então, não saia daí. Ô, Felipe! Vai, vai. Continua treinando aí. Estamos de volta com mais um pouco de coisas da gente pra vocês aí que estão ligados aqui na tela da Band. E, gente, olha só. 30 de dezembro já, quarta-feira, tarde maravilhosa. Muita gente já se preparando pra amanhã. Grande virada de ano de 2015 pra 2016. E é claro que aqui a gente não deixaria vocês na mão. E é lógico que estamos falando sobre planejamentos aí para 2016. Estamos conversando aqui com a Fulte em Desenvolvimento Pessoal, a Luciane Boto. E vou voltar aqui com a Luciane. Luciane, queremos tirar mais dúvidas aí sobre essas questões de planejamentos para 2016. Eu queria começar, voltar esse papo aqui, porque falando daquilo que a gente falou das pessoas que realmente não planejam e tocam o ano, enfim, da maneira que é um estilo de cada um. Sim. E a gente comentou um pouco sobre isso. E eu queria saber, pode, tem alguma possibilidade de, tipo, alguma coisa não acontecer por falta de planejamento? Muitas coisas deixam de acontecer por falta de planejamento. Se uma pessoa, por exemplo, ela quer fazer uma viagem, tem que determinar pra onde ela pretende ir, quanto ela vai gastar, quantas pessoas irão também, se é a mesma família ou não, comprar com antecedência essas passagens vai ter um impacto grande aí financeiro. Como que ela vai fazer pra economizar esse dinheiro? Então, determinar o passo a passo. Nós falávamos de ter uma meta com uma conexão emocional. Isso é importante. Pra onde eu quero ir, ok, tenho um sonho de visitar um determinado lugar, mas quais são os passos menores pra eu conseguir alcançar essa meta? Agora, se eu penso, vou fazer uma viagem, não sei exatamente, não sei pra onde, também não sei quando, estou desempregada no momento, enfim, mas ela vai ficar uma... Pode ser que eu não faça essa viagem esse ano, mas daqui a alguns anos eu não faça nunca mais. Então, é interessante, importantíssimo sim, que você determine se tiver anotações melhor ainda. Você falava ali, eu acabei me lembrando que numa das minhas mudanças de casa, eu tive a grata surpresa de abrir uma das caixas de mudança e encontrar os meus planejamentos escritos de muitos anos atrás, de lá, 10, 15 anos atrás, de sonhos que eu tinha. Eu coloquei lá quais recursos eu tenho no momento, o que eu preciso buscar, que cursos eu preciso fazer, quais passos eu preciso dar pra isso. E quase praticamente todos eu tinha conseguido atingir. Eu compartilho isso com os alunos porque vale a pena, só o exercício de colocar no papel faz com que você sonhe, você determine caminhos, meios pra chegar até lá, pra que você também batalhe, lute pra mudanças na sua vida, pra fazer outras escolhas. Isso é tão importante. Isso é importante também. A gente estava falando sobre a questão de colocar o emocional dentro daquilo que a gente quer realizar, nossos sonhos, nossos objetivos, e como a gente falou do Steve Jobs, eu acho que a pessoa quando ela faz aquilo que ela realmente gosta, usa-se realmente aquele ditado, né? De que a pessoa não trabalha, ela se diverte. Então eu acho que é importante trabalhar em cima disso também, né? E por que não tornar essa meta algo gostoso de se fazer? Algo que a gente possa fazer com prazer. Quando a gente vê lá a imagem do rapaz lá tirando as selfies com os animais, e ele está se divertindo. E muitos dos estudos que fazem sobre trabalho, lazer, felicidade, eles também estão sendo direcionados pra área de que você, por que você não pode encontrar uma diversão maior no teu lazer e fazer do teu trabalho também, das tuas metas, uma fonte de realização pessoal, profissional, de diversão. Quando a gente tira tudo isso, torna cada parte da nossa vida somente uma obrigação, isso se torna um pardo. Acaba ficando pesado, né? E a gente para no meio do caminho. Acaba ficando difícil. Porque a gente não se energiza, fica difícil. Sim. Agora, até o Felipe Macedo, vou usar ele um pouquinho como exemplo, ele falou na matéria que ele fez ali sobre as questões das realizações pra 2016, que ele queria ter ganho na Mega Sena, mas, pergunte se jogou, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Ah, eu quero isso, mas também não faz. Então, ah, eu quero aprender a andar de bicicleta, mas você tentou andar de bicicleta e nunca tentou. É importante também, além de planejar, ir atrás e estar sempre vigiando ali pra colocar em prática, né? Sim, a sorte, ela é amiga de quem faz. Sim. A gente precisa correr atrás da... Cultivar essa sorte, cultivar a prosperidade, não esperar que ela só venha de fora. E é claro que quem não aposta nunca ganha. Agora, também está ali muito, quando a gente aposta na loteria, na Mega Sena, estamos apostando, sim, nos nossos sonhos, de uma certa forma. A gente entra em contato com tudo aquilo que a gente gostaria de realizar, seja uma casa própria, comprar um automóvel, fazer muitas viagens, poder proporcionar muita coisa pra nossa família. Mas a felicidade já está acontecendo aqui agora. Sim, exatamente. Então, vamos fazer os nossos planos tangíveis, dentro daquilo que a gente tem capacidade de alcançar, começar já a escrever uma história aí de 2016, uma história bonita, emocionante, inspiradora, que faça com que a gente tenha vontade de fechar o ano com aquele gostinho de quero mais, com uma alegria. E às vezes a gente enfrenta situações difíceis, e você falou durante essa nossa entrevista aqui, que é uma coisa que eu levo como filosofia de vida, assim. E eu acho interessante a gente deixar isso pra você que está em casa também. E eu digo isso pra todo mundo que convive comigo. As pessoas que convivem, que são mais próximas, sabem. Por mais que você viva uma situação difícil, essa situação difícil eu tenho certeza que ela vai te trazer alguma coisa boa. Boa no sentido nem que seja de você ter aprendido a passar por aquilo ali. Se você passar de novo, você sabe como passar por aquilo. Então, isso é importante também, né? A gente ter essa visão de olhar para as coisas que a gente passa, por mais que elas sejam ruins, tentar tirar alguma coisa de boa, né, Luciana? Eu concordo plenamente com isso que você diz. Isso significa a gente conseguir cultivar muito, aproveitar muito o momento presente, porque tem até um texto que fala, tudo na vida passa. Tanto os momentos muito bons, quanto os momentos ruins também. Tudo passa. Então, a gente deve aproveitar tudo aquilo de bom que acontece, seja lá um momento em que você ficou num emprego que foi muito bom, foi um trabalho temporário, ou foi um amor, mas você aproveitou. Então, olha para tudo aquilo que você aprendeu. E por outro lado, que você não fique na desesperança. A gente precisa também cultivar esperança, no sentido de que a gente pode olhar e se despedir das coisas que aconteceram lá atrás, com gratidão e com coragem para seguir em frente. Superamos a adversidade. Eu diria assim, aquilo que nos enfraquece, muitas e muitas vezes, normalmente nos fortalece. Com certeza, com certeza. Então, a gente já chega com mais sabedoria em 2016, falou-se muito em crise, mas o importante é a gente conseguir vencer essas batalhas. E, de novo, eu repito, não transformar o nosso universo interior numa crise. A gente não precisa estar em crise todos os dias. Não é porque Curitiba só chove, né? É, eu falo isso também. Esse negócio de, ah, é porque só chove, só chove, só chove. Se a gente fosse depender do tempo de Curitiba, seríamos todos deprimidos, né? Pois então. Todo mundo ia estar para baixo, então não dá para a gente levar isso em consideração. Mas são os fatores externos que muitas vezes influíciam na nossa escolha. Então, choveu, eu tinha lá uma meta de fazer exercício físico, tudo mais choveu. Ah, então vou fazer exercício físico. Então, quando eu determino uma meta, o que eu preciso fazer para chegar até lá? Que pequenos passos eu preciso ter para chegar até esta meta? E se eu tiver algum tipo de obstáculo, como que eu consigo passar por cima desse obstáculo? Ok, vou correr todos os dias no parque, mas se chover, qual é o meu plano B? Para que realmente eu tenha esse senso de realização e de me sentir energizada, feliz com aquilo que eu conquistei, né? No final. E não desanimar. Gente, vocês não fizeram tudo que deu para fazer, né, Luciane? Tudo que você queria fazer esse ano, calma. Também vai ser um novo ciclo, 2016, mas também o ano está aí. Você tem um ano inteiro para fazer. O importante é você ficar em cima. Como disse aqui a Luciane, tem que estar ali, né, Luciane? Planejar, colocar ali certinho o que você realmente precisa fazer. Luciane, muito obrigada pela sua visita aqui no Coisas da Gente. Tenho certeza que o pessoal que está em casa anotou. Tudo bem certinho. Já vai fazer aí as resoluções para 2016 e começar esse ano aí com muito pai direito. Encerrar com o pai direito e começar com o pai direito. Isso aí. Obrigada e até o próximo. Um feliz ano novo para você. Para você também. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Um excelente 2016 para todos nós. Eu agradeço e desejo mesmo para você. É isso aí, gente. Olha só, espero que vocês tenham gostado. E, ó, pega o papelzinho aí e já vai fazendo. Amanhã você tem que estar com esse papelzinho pronto. Não precisa fazer um monte de coisa, não. Só umas três, quatro, hein? Se você não está com muito tempo, já está ótimo. Mas agora quero mudar um pouquinho de assunto e quero falar com vocês sobre a Multiloja. Se você está em casa, não está comprando, já estava falando de crise aqui, gente. Você não está comprando nada porque você está com medo de perder o seu emprego. Fica tranquilo porque a Multiloja tem a solução. Você que já tem um ano de carteira assinada, vai ter uma das 80 lojas espalhadas por todo o Paraná e compre na Multiloja porque na Multiloja você tem seguro prestação. Funciona assim. Caso você perca o seu emprego, mas já pagou duas prestações, a Multiloja paga cinco parcelas da sua compra. É isso mesmo. A Multiloja paga cinco parcelas da sua compra. Tem fogão, tem geladeira, tem guarda-roupas, tem celulares, tem computadores, tem muito mais outros produtos na Multiloja. As parcelas são facilitadas em até 24 vezes no carnê. Então procure uma das 80 lojas e compre na Multiloja porque na Multiloja é bom de comprar. E a gente vai agora direto com o gerente da Multiloja ver qual que é a oferta que ele tem pra gente. Olá, Karen, tudo bem? Estamos aqui novamente buscando uma grande oferta pra aqui na Multiloja. Hoje, smartphone Galaxy J5, uma câmera de 13 megapixel com uma câmera frontal de 5 megapixel com flash pra você interagir em todas as redes sociais. Você pode entrar no teu WhatsApp, teu Facebook, teu Instagram e você vai na Multiloja. Por apenas R$ 99,90 você vai adquirir esse aparelho sensacional. E por mais R$ 9,90 na parcelinha, você adquire um seguro. Um seguro que garante 5 parcelas paga na Multiloja. Cobre a Multiloja mais próxima de você e aproveite essa e outras ofertas também lá. É isso aí, só a Multiloja tem essa infinidade de ofertas pra vocês. Então passem lá porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar aquilo que você está precisando, está precisando mudar em 2016. Passa na Multiloja. Multiloja, 3901-6602 é o número da Multiloja pra você descobrir qual dessas 80 lojas está mais próxima de você e aí você consegue aí comprar aquilo que você realmente está precisando. Vou chamar Felipe Macedo. Felipe Macedo, meu querido, cadê você? Recuperado já do Galopeira. Tá recuperado, Felipe do Galopeira? Já posso ir pra outra. Eu tô mais ou menos, não tá meio... Deu meio... Não, mas é porque eu sou muito condicionada, assim, né? Você é... Você é fitness, né? Eu sou fitness, né? Você deveria ser também. Ó! Aliás, a gente estava falando sobre as resoluções aqui pra 2016. Você conseguiu uma delas. Qual, cara? De emagrecer. Verdade, é. Eu até coloco na matéria que eu até consegui algumas resoluções, apenas a Mega Sena, que pra 2016 também não tem problema, tá aí a Mega Sena. Tornar a vida mais saudável. Consegui várias coisas, cara. Agora eu quero saber se eu tô nas suas resoluções de 2016. Tá. Então tá bom. Quer que eu fale como? Talvez é melhor a gente ficar só no carro. Vou falar. Eu coloquei assim, ó. Conseguir aturar o Felipe Macedo em 2016. E você está duas vezes nas minhas resoluções. Olha só, cara. Dar um aumento pro Felipe Macedo em 2016. Ai, de novo essa história do aumento. Pelo amor de Deus. Não, talvez você esteja em três. Opa. A segunda é conseguir convencer o Felipe Macedo a correr a maratona comigo. Essa vai ficar, essa resolução eu tenho que colocar na minha, é uma lista grande. Essa coloca na sua. Já falei pra você colocar na sua, que essa está na minha. Essa vai ser, essa é potente, hein, cara? Essa é potente. 42 quilômetros não é fácil. 42 quilômetros. Mais ou menos 4 ou 5 horas correndo. É, essa aí vai, vai, acho que vamos ficar 17 e 18 aí. Felipe, tem 12 meses ainda pra você se preparar. É em dezembro. É. Tem 12 meses pra se preparar. Anota lá. E a terceira, que é Felipe também. Ó, Felipe, você é muito querido, né? Obrigado, cara. Pode falar que você... Obrigado, obrigado. Aliás, eu sou muito querida. Te coloquei em três resoluções. Viu que coisa linda, cara? É. Aí a terceira é puxar a orelha do Felipe Macedo toda vez que eu ver ele comendo demais para ele se manter no peso. Isso já começou em 2015, né, cara? Já começou em 2015, quero manter em 2016. Tá certo, tá justo. Mas é pelo seu bem. Tá justo. É pelo seu bem, né? Você também tá em três resoluções minhas. Lá vem. Receber um aumento da cara em 2016. Cuidado que isso não tá dentro daquele negócio lá que você não controla, né? É. Mas tá lá na... Sim, próximo. Segunda, sofrer menos com a cara em 2015. Ah, é, coitada. Você me judiou muito esse ano em 2015. Judiei não, você que é malandro, fica se judiando. Terceira, receber um aumento da cara em 2015. Não tem uma quarta aí, receber um aumento da cara em 2015? Tem, tem. Não, que... Tem uma quinta também, receber um aumento da cara em 2015? Que o Coisa da Gente continue aumentando essa audiência como acontece a cada mês que passa, cara em 2015. Isso aí, isso aí. Daí quem sabe eu te dou um aumento, Felipe. Aí é que tá lindo. Daí eu vou pensar. Então eu vou colocar lá nas minhas resoluções. Pensar se eu vou dar um aumento para o Felipe Macedo. Pessoal, olha só, cara. Já começou os milagres... Pô, você tá encerrando esse ano bem pra caramba aí, ó. Viu só que morava, cara? Magro. Com... Fitness. Fitness. Namorando. Quem? Ah, você não tá namorando? Não, cara. Com aquela menina que eu te vi ontem nessa namorada? Que mentira, que mentira. É mentira, é mentira, pessoal. É mentira. É mentira? Talvez eu vi 16 e eu possa colocar isso. Ah, coloca, Felipe. Eu acho que você ia ficar mais legalzinho. Vou namorar, cara. Já tô até com uma pretendente. Opa! É isso aí, cara. Ah, é? Aí, cara. É? É. É a nossa estagiária? Não, pode. Não. Imagina, nossa estagiária namora, cara. Ai! Vamos brincar com ela. Não, a outra. Ah, bom, aquela outra lá pode ser. É. Mas não é. Não? Não, não, não. Tá. Não é. Não vai falar pra gente quem é? Posso dar uma dica? Dica, dica, dica. Manda lá dica. Manda dica que eu gosto de descobrir. Ai, que vai ter que terminar o programa, vou ter que ser correndo. É do litoral. É do... Tá, brincadeira, pessoal, cara, eu vim trazer pra... Eu vou sair correndo. Não vou mudar de assunto, vai. Eu vou sair correndo, eu juro. O que você vai falar? Diga o que você vai falar. Eu juro que eu vou sair correndo. Cara, eu quero falar algumas coisas que nós fazemos aqui no Brasil que se fosse na Coreia do Norte não estaríamos aqui, Karen Sampaio. Isso porque ela é comandada pelo ditador norte-coreano Kim Jong-woo, que recebeu... Cara de mal, hein? Cara de mal. Não, esse cara é extremamente louco, Karen. Ele recebeu o poder, né, através da herança lá da ditadura. E ele é um ditador jovem, completamente sem noção nenhuma. E eu vou passar algumas leis que ele exerce lá na Coreia do Norte, então, cara. Tá. Dormir durante uma reunião. Isso é proibido na Coreia do Norte, cara. Não só na Coreia do Norte, né? É, mas você quer saber o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Ele simplesmente matou um funcionário dele que estava dormindo numa reunião. Viu, Felipe? Começou boazinha com você? Ele levou pra praça e matou com um míssel antiaéreo. Nossa! Inclusive, esse mesmo ditador... Nesse nível? Esse ditador é tão chupeta que ele mandou fazer uma arquitetura lá, cara. Ele não gostou da arquitetura, matou o arquiteto. São fatos verídicos. Sério? Parece que é piada, mas é verídico. Que horror, gente. Como é que ainda existem pessoas assim? Outra lei que ele criou, Karen. Ah. Ter o mesmo nome dele, no caso. Proibido isso. Ah, ninguém pode ter no nome dele. Então, quem se chamar Kim na Coreia do Norte, você tem que mudar voluntariamente seu nome. Voluntariamente. Voluntariamente a gente coloca entre aspas porque a gente sabe como é que esse coreano é doidão, né? Que egoísta. Então, realmente, se você se chamar Kim na Coreia do Norte, é melhor mudar de nome. Nossa, bizarro. Esse bizarro, pelo amor de Deus. Um americano ficou preso lá, Karen, porque ele portava uma bíblia. Aquele o quê? Uma bíblia. Ele estava andando com uma bíblia? Andando com uma bíblia. O sul-coreano foi lá e decretou a prisão dele. Tá bom, né? Ele ficou um certo tempo preso. Nem comento sobre isso, o farão só fez. Ele, mas independente disso, tem que ter a liberdade, né? O cara é completamente louco, né? Independente de... Bem parecido com você, bem louco. Não, eu nem perto desse cara, nem de brincadeira eu sou perto desse loucão aí. É, isso aí. Tem mais? Tem mais, lógico. Meu Deus, gente, que pessoa louca. Ter um parente criminoso. Ah, não pode? Não pode. Não pode ter um parente criminoso. Ele diz que o crime tá no sangue da pessoa. Ah, tá no sangue. Quer dizer, se um parente meu cometer um crime, é culpa minha também. Se um primo teu lá de segundo grau cometer um primo, um crime, você vai preso junto. Você é qual for? Ah, eu sou preso. É completamente louco. Imagina se existisse essa lei no Brasil lá em Brasília, Karen. Nossa. Porque fechava Brasília, né? Eu sou livre, tava todo mundo fechado lá, não ia mais ter gente lá. É, escolher profissão. Lá também já não pode mais fazer isso. Ah, não pode escolher. Você não pode fazer o que você quiser, que é o que... Tá vendo, Felipe Macedo? Você que fica aí toda segunda-feira fazendo profissão em destaque, escolhendo qual profissão você quer, tá aí. Imagine se fosse lá. É, Karen. Então tem uma pra você também, Karen Sampaio. O quê? Usar biquíni lá é proibido. Ah, é proibido usar biquíni lá? É, agora se eu tivesse, ao invés de estar lá, escoladona no litoral, estivesse na Coreia do Norte, você estaria presa, Karen. Até que saia uma pena de morte decretada. Pena de morte também. Então, às vezes, vale a pena a gente repensar, né? Às vezes, a gente tá passando por momentos de crise, essas coisas, mas vale repensar onde a gente mora, a liberdade que a gente tem também, e valorizar um pouco disso. Todo mundo reclama, ah, porque o Brasil isso reclama, mas também a gente tem coisas boas aqui, liberdade, essas coisas assim. Sem dúvida não. Tá bom, Felipe Macedo. Vou pensar em umas regrinhas, assim, bizarras pra você. Não, não sei. Em 2016. A Kim Jong Karen. A Kim Jong Karen. Beleza, Felipe Macedo. Olha só, essa da reunião eu vou aplicar aqui, tá? Eu nunca dormi numa... Mas eu não vou... Fica tranquila, porque eu não vou colocar pena de morte, não. Não, né? Eu vou inventar algumas outras puniçõesinhas, assim. Tipo, cortar de você... É, tipo você não estar pronto na hora de você fazer os seus links, como você nunca está, sempre parece correndo. Sempre preparadíssimo. Eu saio e volto imediatamente. Olha, é Kim, né? Kim Jong Karen. Me deu algumas boas ideias, Felipe Macedo. Muito bom esse material que você trouxe. Esse cara é muito louco, cara. Não, mas é só algumas coisinhas básicas. E aquilo que eu falei era brincadeira, viu, cara? Já tô saindo. É, né? Eu acho que agora isso é... Ó, de olho em você, Felipe Macedo. Vê se arranja uma namorada em 2016, meu filho. Vou louco, cara. Acho que você ia ficar menos chato. Vou louco, cara. É assim, é? Assim. Mas que beleza. Eu vou arranjar uma namorada pra você. Você tem... Dia dos namorados eu já arranjei, né? Não, olha... Amanhã o pessoal vai ver o dia dos namorados. Só foi a maior sacanagem. Vamos reprisar amanhã esse negócio? Vamos, claro que vamos. Olha só, cara. Felipe Macedo vai namorar em 2016, galera. Uhul! É isso aí, gente. O programa tá quase acabando. Hoje, dia 30 de dezembro, amanhã 31. Vamos lá, a gente tá quase acabando. E amanhã eu estou de volta às 2 horas da tarde aqui com mais programa. Coisas da gente pra vocês. Então é lógico que eu vou esperar você e toda a sua família aqui ligados na tela da Band. Ó, beijão pra vocês e ó, amanhã já vai preparando aí as coisas. Tenho certeza que você já tá na correria pra preparar aquela ceia maravilhosa. Então, beijos pra vocês e amanhã estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A bola que não passou